É isso aí, Robinho preso 9 anos, que situação Robinho, um craque do Santos, jogou na seleção, jogou em Copa do Mundo, marcou história aí pelo Brasil, jogou no Real Madrid, apesar que não ficou muito tempo, por mais que lá na Europa não teve grandes conquistas, mas ele foi longe, e pra acabar nessa situação é lamentável, tem que cumprir, as leis tem que cumprir, é isso aí, deixa seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer, se inscreva e os créditos do vídeo ao Redação Esporte TV Eu quero concluir só pra não chamar sem lógica, mas assim, tira um pouquinho da frente das câmeras, acho que é isso que eu tô querendo dizer, Pedro, bom dia É isso, muito bom dia pra vocês, bom dia pro amigo ligado aqui no Esporte TV, no Redação, pois é, Robinho enfrentou 210 quilômetros desse trajeto entre Santos e Tremembé aqui, quando ele chegou por volta de uma hora da madrugada, sobre bastante chuva, chovia bastante forte aqui no momento, passou com carros da Polícia Federal ali por aquele portão e já foi logo pra uma cela exclusiva, é um procedimento padrão adotado aqui na P2, você falando aí da questão inclusive de preservar a imagem, é um presídio que tem essa fama de ser o presídio dos famosos, né, conhecido por ter detentos de casos de grande repercussão no país, Alexandre Nardone, Lindenberg Alves, entre outros nomes, até mesmo Edinho, filho do Pelé, já cumpriu pena aqui Ele chegou aqui por volta então de uma da madrugada, pelo que a gente tem de apuração, nesse modelo de cela em isolamento, ele fica sozinho, não recebe visitas, o espaço de acordo com a apuração nossa também deve ter 8 metros quadrados, o banho de sol durante esse período, que pode chegar até 30 dias, até que ele seja então adaptado pra uma cela comum, introduzido a uma cela comum, o período de banho de sol também é separado dos outros detentos Sobim, que foi preso ontem, às 7 horas da noite, no apartamento dele, foi encaminhado então pra sede da Polícia Federal, depois foi pro fórum, onde ele participou de uma audiência de custódia, e depois foi ao IML, Instituto Médico Legal, pra fazer um exame de corpo de delito, e só foi liberado então, às 11 horas da noite, e aí todo esse trajeto entre Santos chegou aqui Já deve ter enfrentado uma primeira noite aí, de uma madrugada mais fria, que é bem rodeado por campos, então, e agora continua chovendo, tá bem frio aqui, em função desses últimos dias de bastante calor É importante a gente dizer que Robinho cumpre então uma pena em regime fechado, 9 anos, foi acatado então pelo STJ, depois de um pedido da Justiça Italiana, por ele ter sido condenado por estupro coletivo de uma mulher em uma boate em Milão É importante a gente dizer, né, depois foi toda uma investigação da polícia, o carro dele teve uma escuta telefônica, aqueles áudios que circularam por toda a imprensa, no mundo todo, aqui no Brasil também, áudios bastante absurdos dele falando desse caso Então, Robinho fica aqui no regime fechado, não recebe visitas até 30 dias, e a defesa dele mandou pra gente uma posição, dizendo que vai apresentar e vai pedir, inclusive, pra que o relator do caso, do STF, reconsidere essa decisão Eu volto com vocês aí Obrigado, Pedro, eu peço desculpas mais uma vez, até por causa da chuva, né, fui me enrolando aqui pra falar, é porque eu fico particularmente pressionado por um excesso de cautela nessa hora Tenho medo de usar as palavras erradas, né, é uma questão jurídica que está nas mais altas cortes do Brasil, então a gente tem que tratar isso com, né, com a cautela necessária Então era por isso que eu tava querendo falar aqui de uma questão de preservação de privacidade, mas tem privacidade pra preso, né E muitas vezes, programas de televisão, né, e aí tô falando de um vocês da imprensa mais ampla, porque são programas dedicados a questões criminais, de violência Fazem muito um trabalho de exposição do criminoso, né, bota a cara aqui, bala É, e às vezes o cara até pode ter sido preso em flagrante, mas em outros ele ainda tem direito à defesa, né, vamos pensar que na maioria das vezes o cara é criminoso mesmo, pode ser, mas ele tá indo pra cumprir ritos legais E aí é exposto ali uma, né, uma visibilidade que talvez não seja justa pra aquele momento É, então, assim, o Robinho tá sob escrutínio público nesse momento, né, tem muita coisa sendo escrita sobre ele, falada sobre ele, tá, tá sob uma espécie de julgamento público Que vem, dessa vez, depois do julgamento, né, legal O Robinho é um condenado Em todas as instâncias Em todas as instâncias Na prática jornalística, né, uma das nossas regras é assim Por exemplo, você só chama um cara de criminoso depois de condenado Enquanto ainda existe algum resquio, e às vezes isso é frustrante, né, porque, assim, todas as evidências estão apontando pra aquele cara como um criminoso E você como jornalista tá ali, poxa, não posso chamar de criminoso ainda porque não tem a última instância, não foi lá e disse No caso do Robinho, o julgamento foi feito na Itália, ele está condenado em última instância, ele não tem mais direito de defesa, né E aqui no Brasil a discussão, como eu disse, está nas mais altas cortes sobre cumprimento de pena, né E perdeu por 9 a 2 a votação, abrindo um precedente que vai ser usado, né, provavelmente também pra outras áreas E teve o habeas corpus negado É, o Robinho, o Brasil não tem um acordo de extradição com a Itália Então ele é condenado na Itália, com vastíssimas provas do crime que ele comete É, muito, vastíssimo Você tem, por exemplo, um podcast que vocês podem procurar aí Com todas as gravações que foram liberadas, que a polícia italiana fez do Robinho É um negócio aterrorizante, é um negócio nojento Então tem provas consistentes de que é um criminoso Foi condenado em última instância E a discussão não era mais se ele é um criminoso ou não Ele é um criminoso, isso já estava evidente É se ele cumpriria a pena no Brasil Ou em virtude do fato do Brasil não ter um tratado de extradição com a Itália Ele não cumpriria a pena O que se decidiu, na verdade, não é se o Robinho é um criminoso É, a decisão era saber se ele cumpriria a pena aqui ou não É, o Robinho hoje pode ser chamado de criminoso e já pode ser chamado de presidiário Presidiário, sim Hoje ele começa a cumprir pena A justiça está tentando aí, né Alguma forma de liberação do Robinho Enquanto aguarda os últimos recursos, né Porque cabe recurso ao STF, né Nos últimos dias eu andei confundindo as siglas também Mas o julgamento foi feito pelo STJ e o recurso cabe ao STF, né Enfim, hoje eu estava ouvindo o PVC na rádio CBN falando isso, né O Robinho foi muitas vezes chamado de ídolo, né Pelo torcedor do Santos Por torcedores da seleção brasileira, né Ele não teve uma trajetória de grandes conquistas de títulos pela seleção Jogou quase 100 vezes Mas esteve em Copa do Mundo, né Então, e é realmente chocante você fazer essa mudança, né Chamar alguém que era um jogador, um craque, um ídolo Nesses termos que todos nós aqui em algum momento usamos pro Robinho, né E hoje estamos falando de um... O PVC usou a expressão criminoso Porque hoje, como condenado, ele pode ser chamado de criminoso E hoje ele é um presidiário Eu vou chamar o Alexandre Lozetti pra participar com a gente e trazer aqui É, Robinho Não deu, dessa vez não deu pra escapar Com uma fortuna milionária E podia desfrutar com os familiares Viver do bom e do melhor Agora tem que passar 9 anos no presídio por causa de uma bobeira Numa boate na Itália É lamentável, mas vacilou, né Tem as leis, as leis tem que ser cumpridas Espero que tenha gostado do vídeo Um abraço a todos Deixe o seu joinha, o seu like pra ajudar o canal a crescer Se inscreve e até o próximo vídeo